Um reeducando do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto, CPP, morreu após engolir 30 porções de maconha. Segundo o boletim de ocorrência, na madrugada de ontem, Ricardo dos Santos Rezende, de 41 anos, foi encontrado inconsciente na cela. Ele foi socorrido pelos agentes penitenciários e encaminhado ao hospital de base. De acordo com os agentes, ele fazia uso de vários medicamentos. Na unidade, Ricardo teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para exame microscópico, que confirmou que haviam 30 porções de maconha na barriga dele. O material foi lacrado e encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar agora o que provocou a morte do detento e como ele teve acesso ao entorpecente.